E para baixar o valor da conta de luz, as distribuidoras querem zerar impostos. A reportagem é de Daniel Lian. As distribuidoras de energia elétrica aguardam resposta do governo sobre o pedido de isenção de impostos devido à bandeira tarifária escassez hídrica que está em vigor desde o início do mês. O custo para os usuários é de R$ 14,20 a cada 100 kWh. De acordo com a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, 49% da tarifa da conta de luz é composta por tributos. Por isto, a Abrade solicitou ao ministro da Economia, Paulo Guedes, as isenções do PIS e do COFINS. A entidade também pediu ao Comitê Nacional de Secretários da Fazenda que seja zerada a cobrança do ICMS. Segundo o advogado especialista em direito tributário Alessandro Azoni, a medida tem que abranger toda a cadeia, desde os pequenos aos grandes consumidores. Deveria, sim, fazer uma questão de um abatimento justamente para aquelas pessoas que têm menor renda, você faz uma isenção completa e para os grandes, vai do pequeno, médio e grande gerador, você faria uma escala, porque também seria desproporcional você não passar esse benefício, porque todos estão sendo atingidos e isso interfere diretamente na inflação. Alessandro destaca ainda que a tarefa não será nada fácil. Quando você faz abrir mão de um tributo, o governo não simplesmente pode ir lá por um decreto substituir, ele tem que provar justamente que essa perda de arrecadação vai ser suprida por uma outra fonte de receita. No Mato Grosso do Sul já foi concedida a isenção de ICMS. O Estado já prevê redução de até R$ 24,00 na conta do consumidor, mas a perda de arrecadação pode chegar a R$ 36 milhões por trimestre. Daí o motivo para pedir ajuda à União para que abra mão da receita de impostos.